Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Bom, eu acho que vocês devem estar aí se perguntando o que está acontecendo com o canal, por que eu coloquei esse título aqui no vídeo. E hoje eu vim explicar alguns pontos aqui pra vocês, por isso que eu estou aqui aparecendo, colocando minha cara tapa, porque eu acho que do mesmo jeito que quando eu venho aqui indicar um produto pra vocês, falando que o produto é bom, que uma marca, um produto, enfim, eu venho aqui e falo pra vocês e muita gente confia no que eu falo, sabe? Muita gente vai lá e compra o que eu estou indicando. Eu acho que quando acontece alguma coisa, digamos assim, algum problema com alguma marca, eu acho que eu tenho o dever, tá? De vir aqui comunicar a vocês, porque muita gente é influenciada por mim a comprar o produto de uma suposta marca. No caso, como vocês viram no começo do vídeo, estamos falando de marcas e máquinas de costura, certo? Bom, pra quem me acompanha aqui já sabe, gente, sério, olha, foi um vídeo muito complicado pra gravar esse, tá sendo, né? No tempo que eu gravo vídeo aqui pra vocês, acho que eu tenho 5 ou 6 anos de YouTube, nunca precisei fazer roteiro e esse vídeo eu precisei fazer um roteiro, porque a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala na internet, né? Então eu acho que eu devo prestar conta pra vocês do que realmente está acontecendo, tá? Hoje a gente não vai falar do canal em si, tá? A gente vai falar de um determinado item, né? Que são as máquinas de costura, marcas de máquinas de costura. E chega... Eu vou explicar pra vocês, se eu me enrolo muito aqui, eu fico falando horas, né? Bom, gente, enfim. Pra quem me acompanha sabe que eu acho que foi em 2016, tá? Eu comecei uma parceria com uma marca de máquina, que é a Sun Special. Inclusive, muitas de vocês compraram as máquinas da marca por minha indicação. Eu tinha alguns vídeos aqui no canal fazendo resenha da máquina, da bordadeira, da Overlock Industrial. E muita gente... Sério, eu tive... Não é todo mundo que comprou que me dá um feedback, mas o feedback que eu tive de vocês que compraram as máquinas foi muito grande. Muito grande. E eu mantive essa parceria até agora, 2020. Por que que eu estou vindo aqui? Gente, eu simplesmente eu quero desvincular, tá? A marca Alfinetadas da Moda com a marca Sun Special. Ah, Josi, você teve problema com as máquinas? Não. Eu não tive problemas com as máquinas. Gente, se fosse... Se hoje você me perguntasse, você compraria uma máquina da marca? Compraria porque as máquinas são boas, tá? Quando eu fiz a parceria, eu não conhecia essa marca. Eu tenho muitas máquinas aqui na minha casa. Inclusive de várias marcas, tá? E vocês vão começar a ver agora nos vídeos. E eu não conhecia... Eu conhecia a marca, mas eu não conhecia a máquina. Nunca tinha mexido em nenhuma dessa marca. E as máquinas são realmente boas. Quem comprou sabe do que eu estou falando. As máquinas são boas, sim. Então eu não tenho nada para falar das máquinas. As máquinas são boas. Compraria a máquina, com certeza. Então por que que eu quero desvincular o nome? Porque hoje eu não tenho mais parceria com eles. E assim, o que aconteceu... Eu não vou explicar detalhadamente o que aconteceu, tá? Mas... O que que eu quero? Desvincular a marca São Espécio do Alfinetadas da Moda. Quando eu fiz a parceria com eles, eu assinei um contrato de exclusividade e mantive a minha palavra. Gente, eu não sou uma pessoa vendida. Nesses quatro anos que eu tive parceria com eles, eu não ganhei um real da marca. Eu não ganhei máquina. Eu não ganhei absolutamente nada, tá? Eu simplesmente indicava porque eu realmente acreditava na marca. Acreditava não. Acredito ainda na marca porque são máquinas boas. Só que devido a um desentendimento que eu tive com a equipe da São Espécio, cancelamos a parceria. E eu estou vindo aqui justamente por isso. Porque eu não quero que vocês... Ai, porque muita gente vê eu e já fala São Espécio. Não. Acabou, gente. Infelizmente foi uma parceria. Foi legal enquanto durou. Tinha uma equipe que eu trabalhava no começo. Gente, sério. Pensa numa equipe top lá que tinha, sabe? Atendimento. Sério, assim. Eu mandava máquinas pra... Vocês nem percebiam aqui. Mas eu mandava máquina pra revisão porque, como eu uso muito, nunca deu problema. Mas já cheguei a mandar máquina pra eles em São Paulo, assim, pra revisão. E coisa de uma semana já me mandaram de volta a máquina, sabe? Só pra fazer revisão, né? Tipo um check-up, né? E nunca tive problema com a equipe que eu trabalhava no começo. Mas a gente teve um desentendimento. E eu realmente não tinha como continuar com a marca. E como eu não tive um feedback positivo dessa equipe, eu acredito que quem comprar também não vai ter. Então é por isso que eu quero desvincular o Alfinetadas da Moda com essa marca São Special, tá? Somente por isso. As máquinas são boas. Eu realmente gostava muito das máquinas. A marca São Special é uma marca grande, né, gente? Contudo, os rumos, né, vamos dizer assim, que a marca vem tomando com a comunidade do corte e costura, não é o meu campo, não é a mesma linha, tá? Que eu trabalho. Então, eu decidi encerrar. Inclusive, no ano passado, no meio do ano passado, uma marca, a Singer, acho que eu posso falar, não tem problema nenhum. A Singer entrou em contato comigo. Vocês devem ver que a Singer tem aí parceria com praticamente todas as blogueiras de corte e costura. E eles realmente, eles dão máquina, você ganha dinheiro com eles. E eu, gente, não é mentira. Eu não vou mostrar aqui o contrato, porque não convém, mas eu nunca ganhei um real, tá? Eu nunca ganhei um real e nunca ganhei uma máquina, nada. Em valor financeiro, eu não ganhei absolutamente nada. Eu só trabalhava com eles, porque como eu assinei um contrato no começo, eles acreditaram em mim, né, no blog no começo, eu decidi manter. Eu tenho palavra. Mesmo me prejudicando financeiramente, eu prefiro cumprir com a minha palavra. E no meio do ano passado, a Singer entrou em contato comigo, querendo fazer uma parceria. Eles iam me dar máquinas, inclusive outras marcas, quando teve a feira mega artesanal, me chamaram pra trabalhar e eu ia ganhar dinheiro, porque é tudo monetizado, óbvio, né? Só a que eu trabalhava, que não era. E eles me chamaram pra trabalhar na feira, né? E eu não fui, porque como eu disse, eu tenho palavra. Eu não sou uma pessoa vendida. Gente, se realmente... Sério, se vir aqui uma empresa e falar assim, Josi, sei lá, eu trabalho com uma marca de máquina X hoje, não ganho nada. E vir uma marca de máquina X, que eu sei que é péssima, porque tem umas marcas de máquina que eu tenho e já tive problema também, e eu não indico. Tem muita gente que adora e eu não indico, porque tive dor de cabeça com a máquina, não paguei barato, tive dor de cabeça com a máquina, tive dor de cabeça com a equipe também. Então, tipo, se chegar uma marca pra mim e me oferecer tanto, sabe? Tipo um X, você vai ganhar isso pra falar bem da marca. Já aconteceu. Não de máquina, tá, gente? De produtos. Você ganha dinheiro pra falar bem de um produto, sendo que o negócio não presta, tá? E isso acontece muito nesse mundo de internet, as pessoas... Porque, gente, querendo ou não, a gente... Ah, tá, é um hobby. Já passou da época que era hobby isso daqui, só que virou um trabalho. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu, como todas as outras pessoas que trabalham com internet, levo como trabalho. Nunca me vendi por uma marca, tá? Já aconteceu de me chamarem pra trabalhar. E quando eu fico desconfiada, antes de eu aceitar a parceria, eu peço pra algum parente meu de outras idades fazer uma compra. Lógico que não com valor alto, porque, né, a gente não sabe. Então, eu sempre peço pra algum parente meu fazer uma compra, alguém que não tenha o mesmo sobrenome que eu, pra testar como que é a loja. Então, eu sempre uso esse critério antes de aceitar uma parceria, tá? Eu não vou aceitando de cara uma parceria sem saber se realmente o negócio é bom. Então, é isso, gente. Eu só vim aqui mesmo esclarecer. Tem muita gente me perguntando por que tem logo em cima agora das máquinas. Por isso, exatamente por isso. Porque eu estava indo usando as máquinas deles, né? Eu devolvi as máquinas. Não eram minhas as máquinas. Eu devolvi as máquinas. Agora, eu já peguei as minhas máquinas pra uso. E eu tenho máquinas aqui de tudo que é marca, tá? Vocês vão ver outras máquinas. Acho que já está dando pra ver uma aqui. Tem outras aqui. Eu tenho tanto máquina industrial como máquina doméstica. E eu sempre gosto de estar comprando de várias marcas pra testar. Então, agora eu vou começar a usar as minhas máquinas mesmo, tá? E, sabe, tipo... Chega de dor de cabeça. A gente já tem problema o suficiente, né? Então, eu só vim aqui mesmo pra dar um feedback pra vocês. O porquê. Ah, Josi, então você não indica mais pra gente comprar uma máquina da São Especial? Não. Não indico. Os meus vídeos antigos vão continuar no canal porque não tem como eu tirar das máquinas. São quatro anos trabalhando com a máquina deles. Mas eu não indico não pelas máquinas. Quem tem a máquina sabe que a máquina é boa, tá? Mas não adianta nada você ter um produto ótimo, tá? E na hora que você precisa de um atendimento, você não tem esse atendimento. Então, é por isso, apenas por isso, foi um desentendimento que nós tivemos. E eu resolvi cancelar a parceria e desvincular. Gente, por favor, alfinetadas da moda não tem mais nada a ver com a marca São Especial. É apenas isso que eu queria esclarecer aqui nesse vídeo, tá bom? Então, é isso. Eu sei que vocês estão com muita dúvida sobre o canal. O canal tá parando? Não, gente. O canal não está parando. Eu só estou dando uma diminuída na quantidade de vídeos que eu estava postando, tá? Mas o canal tá aqui ativo, normal. Então, continuem seguindo alfinetadas da moda. Tenho várias máquinas aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer resenhas pra vocês. Porque agora, como eu não tenho mais o contrato de exclusividade, posso mostrar todas as máquinas, tá? Então, eu posso trabalhar com várias marcas aqui. Se vocês quiserem, eu faço resenha. Só vocês falarem a máquina. Com certeza, eu devo ter uma, pelo menos uma da marca que vocês querem. Talvez eu não tenha um modelo específico, mas pelo menos uma de cada marca eu tenho. Então, eu espero que, se vocês quiserem, deixem aqui embaixo, falando nos comentários, que eu gravo, sim, vídeos de resenhas de máquina, tá? Sei lá, tipo, qual é a melhor, tem diferença entre as marcas. Também tem uma coisa. Será que tem diferença? Te pergunto. Será que realmente tem diferença entre uma marca e a outra? Então, me falem aqui embaixo o que vocês acham. Se vocês querem que eu grave esse tipo de vídeo mais falando sobre máquinas, tá? Eu trago esse tipo de vídeo aqui no canal pra vocês. Que tipo de máquina pra iniciante? Existe máquina pra iniciante? Sabe? Tem muita coisa que eu vejo aí rolando pela internet, né? Então, me falem aqui o que vocês querem de vídeos que a gente pode fazer. Agora, temas de vídeos relacionados a máquinas e mais um bate-papo. Então, vocês me deixem aqui no comentário. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.